Ela fez a dor mais um motivo pra não desistir Ela não deixou que a tristeza ocupasse o lugar do seu sorrir Ela se fez forte quando o mundo ao seu redor caía Ela enfrentou a escura noite e viu raiar o dia Mãe, sua estrutura é reforçada, por Deus foi testada Resistente és Mãe que nunca fugiu da batalha E mesmo ferida não perdeu a fé Mas que o diamante é o seu valor Em todos os desafios Você se superou, guerreira do Senhor Seu coração de mãe quase parou Você tem tanta força e provou Mas que o diamante é o seu valor Em todos os desafios Você se superou Guerreira do Senhor Seu coração de mãe quase parou Você tem tanta força e provou Mãe, sua estrutura é reforçada Mãe, sua estrutura é reforçada Resistente és Mãe que nunca fugiu da batalha E mesmo ferida E mesmo ferida não perdeu a fé Mas que o diamante é o seu valor Mas que o diamante é o seu valor Em todos os desafio Em todos os desafios Você se superou Você se superou Guerreira do Senhor Seu coração de mãe Seu coração de mãe quase parou Você tem tanta força e provou Mãe, você é forte Você é forte Segura firme em minhas mãos Mãe, você é forte Mãe, você é forte Você é forte Você é forte Meu exemplo de superação Mãe, você é forte Você é forte Segura firme em minhas mãos Mãe, você é forte 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 Meu exemplo de superação Mãe, você é forte Mãe, você é forte É o seu valor Em todos os desafios Você se superou Guerreira do Senhor Seu coração de mãe quase parou Você tentando a força e provou Você tentando a força e provou Mas com o diamante É o seu valor Guerreira do Senhor Seu coração de mãe quase parou Você tentando a força e provou Você tentando a força e provou Você tentando a força e provou Tanta 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 força e provou